O decreto foi uma solicitação, inclusive, do Sindicato Rural, da ProSoja. Nós tivemos reunidos com o prefeito nesta semana, semana passada, com o início da semana, reivindicando isso. Ele prontamente atendeu, o secretário Rodrigo também levantou dados, informações. Nós temos um novembro, tivemos um novembro com muita pouca chuva, dezembro está sendo assim. No entorno da cidade, ou dentro do núcleo urbano de querência, praticamente a chuva é toda semana, ela chove, mas nos aredores está faltando. A chuva, por exemplo, desta madrugada e desta manhã, ela não atravessou o Rio D'Aro, daqui para o Pingo d'Água ou, por sentido, a Fazenda Tangura. Então, realmente está bastante desuniforme, esperamos que ela venha. Sabemos que tem previsão hoje, previsão para amanhã. Hoje inicia-se o verão, então, quer dizer, nós vamos ter dias de muito calor. Então, isso vai depender daqui para frente o quanto que essa seca vai ser intensa ainda, quanto a chuva a gente não tem, a expectativa existe. Mas os climatologistas, a previsão climática, ela não é tão favorável. Ela aponta essas pancadas isoladas e alguém vai ficar de fora. Nesta madrugada, por exemplo, nós tivemos, numa distância de 5, 6 quilômetros, chuva de 150 milímetros para nenhum pingo de água. Então, isso é muito... e assim está no município inteiro. Nos municípios vizinhos isso é mais grave ainda. E vamos esperar que a gente consiga, que a chuva venha, que contemple mais gente, que não traga tanto prejuízo ou que a safra seja um tanto afetada. Mas a questão do decreto, ele vem para botar todo mundo na mesma estação, por exemplo. Para ir prevenindo, por exemplo, o produtor, para que lá na frente, se ele tiver que fazer uso de um decreto ou de um decreto de situação de emergência, ou estado de emergência, ou até de calamidade pública, ele possa servir, subsidiar ele numa questão de uma divergência. Ou de uma... quando... porque vai acontecer lá na frente e, de repente, o produtor não conseguir pagar todas as contas, ou todas as parcelas, ou enfim... Algum credor vai ter que vir a negociar. Mas o produtor, se ele não conseguir cumprir com todas as suas obrigações, é porque teve um clima adverso. E numa questão, de repente, se for necessário uma situação jurídica até chegar a esse ponto, ele possa usar esse decreto, auxiliá-lo para uma negociação. Ou até, por exemplo, se todos os municípios do estado estão fazendo, praticamente todos estão fazendo, que, de repente, pelo menos o governo federal, por exemplo, através das suas linhas de crédito no Pronaf, no FCO, no Finame, tem várias linhas de crédito para custeio, para financiamento a longo prazo, máquinas, enfim... Que possa, por exemplo, deixar o governo federal em alerta para que ele venha lá na frente com uma proposta, quem sabe, de um parcelamento, de uma renegociação futura. E isso precisa estar, desde hoje, nós avisando, está nessa situação. A gente precisa ir alertando o governo, as instituições financeiras, para que isso pode vir a acontecer. A gente sabe que ninguém quer uma demanda jurídica, mas, se necessário, isso ocorrer lá na frente, um decreto, ele auxilia para que as partes consigam se entender de uma melhor forma. Torcemos sempre que isso não aconteça. Mas, se nós olharmos ao longo dos anos, 30 e poucos anos que querença plantar soja, nós já tivemos anos com excesso de chuva, falta de produção, preço baixo, e, de alguma forma, algum produtor saiu perdendo. O que a gente não gostaria e não quer, nunca quer, é que alguém saia da atividade por não ter conseguido cumprir seus compromissos por causa de falta de chuva, por causa de intempéria. Não é uma vontade dele, não é falta de gestão. Simplesmente, a chuva realmente está faltando. Então, é nesse quesito que o decreto é importante. A gente lá na frente pode subsidiar, que nem já falei, numa ferramenta, numa questão, numa divergência jurídica aí, que possa vir para que as partes se entendam da melhor forma possível. Sabemos que não é o que a gente quer, mas é o que está acontecendo, está aí. Torcer que hoje, amanhã, se eu olhar para o lado ali, a chuva está prometendo vir, tomara que ela venha com bastante intensidade e com tempo. Mas danos para a produtividade nós já tivemos em querência, isso é fato. Infelizmente, o resto da cadeia, a cidade, de repente, vai sentir esse efeito dessa falta de chuva durante o ano de 2024. Se nós tivermos, a nível de Estado, também uma diminuição de produção agrícola, soja, milho, algodão, inclusive até o boi por falta de... Isso vai acaretar em perda de receita para o Estado, para o município e, consequentemente, aquilo que o Estado vinha fazendo até então, pode ser que tenha que começar a escolher onde é que cortar e, de repente, é o que vai acontecer. Todos nós precisamos estar preparados, inclusive quem não depende diretamente da questão agro, mas o Brasil é um país agro, Mato Grosso também, querência é essencialmente agrícola. Então, tudo advém de uma boa produção, de uma boa comercialização, de bons preços, para que todo o resto da cadeia funcione. Então, é nesse sentido que esperamos que a chuva venha, nos contemple e, no final, tudo se acomoda. Notícias Interativa, oferecimento Ativa Telecom, o melhor da fibra ótica residencial e comercial. Na hora de se conectar, escolha Ativa Telecom, em Querenci Ribeirão Cascalheira. Ativa Telecom.